O John ficou parado! GOOOOOOOL! Oi, gente aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já quero pedir para você deixar o like, seu joinha aí, ajuda, faz com que o conteúdo chegue, alcance mais palmeirenses, tá? Quero pedir para você também que ainda não é inscrito, parceiro, já se inscreva aí e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para ficar por dentro aí tudo o que rola aqui do canal Resenha Alviverde, você vai receber aí no seu celular em primeira mão, tá certo? Quero agradecer aos novos inscritos, como sempre, muito obrigado aí pela força e àqueles que já me acompanham desde 2019, tamo junto, rapaziada! Notícias aí do nosso verdão nessa terça-feira, tá? Clube Europeu é interessado e meio campista, já vou começar com essa notícia, tá certo? Interesse aí, rapaziada, do Alavés da Espanha no volante Danilo, no meio campista aí, Danilo Barbosa, é a gente que já falou sobre o Danilo Barbosa ontem, que não vem tendo oportunidades, o Palmeiras queria devolver o Danilo para o Nisse, o Nisse que falou que o Palmeiras tinha que prestar ele aqui, que não queria devolução, então tá esse embrólio aí, né? O Danilo Barbosa que não conseguiu conquistar o espaço dele aí, já trabalhou com o Abel Ferreira, eu achei que ia conseguir o espaço dele no Palmeiras, mas o Danilo jogando muita bola, o Patrick de Paula também quando entra, né? E o Abel aí que tem essa paixão aí pelo Zé Rafael e o Danilo Barbosa que acabou perdendo espaço, aliás, ele nem conseguiu o espaço dele aí no Palmeiras, mas não tem proposta ainda do Alavés, tá? E possivelmente ele vai permanecer no Palmeiras até o final do contrato. Você, torcedor, dispensaria o Danilo Barbosa, emprestaria aí para outro clube ou daria uma outra chance? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, daria mais uma chance aí para ele no Palmeiras, tá? E o Palmeiras, rapaziada, aqui para a temporada aí de 2022, está interessado no braço direito de Marcelo Galhardo do River Plate, é um ex-River Plate aí, tá? É o Gustavo Grossi, ele é um dos nomes aí mais cotados para assumir o cargo de diretor de futebol do Palmeiras, já foi falado também lá no Thiago Escuro, né? Que é o diretor do Red Bull Bragantino, e agora é um dos nomes aí mais cotados, né? Para assumir o Verdão, Gustavo Grossi, braço direito aí do Galhardo, ex-River Plate, ele que está no Inter agora, ele está lá no Inter de Porto Alegre e ele foi o responsável aí pela revolução no River Plate na última década. Vocês lembram a draga que o River Plate estava lá na Argentina? Então o Gustavo Grossi aí foi um dos caras que revolucionou aí o River, né? Nesses últimos anos, o River que veio aí conquistando títulos e mais títulos, né? Campeoníssimo aí e comandado pelo Marcelo Galhardo. Você, torcedor, mais uma vez peço a sua opinião, tá? Qual diretor de futebol você indicaria, você acharia melhor para o Palmeiras? Comenta aqui embaixo. Muitos ainda são a favor, né, do Alexandre Matos, já foi falado aí que o Matos não volta para o Palmeiras, tá? Tem o Thiago Escuro, tem o Rodrigo Caetano, tem agora aí o Gustavo Grossi, né? Você, comenta aqui embaixo. Ou o Anderson Barro? Acho que ninguém aqui, né, é muito fã do Anderson Barro, mas comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá? E rapaziada, é uma outra resenha aí que eu quero trazer para vocês, tá? Vocês sabem aí que a janela fechou, o Palmeiras vai com o que tem aí a princípio, né, para o restante da temporada. Mas assim, o Palmeiras pode contratar jogadores que estão livres, né, no mercado, camisa 9, que é o que o torcedor pede, né? Que estão livres no mercado ou aqueles jogadores que ainda não fizeram os sete jogos aqui no Brasil, né? Não disputaram aí as sete partidas pelo Campeonato Brasileiro e eu trago um nome aqui, tá? A gente vem falando muito, né, do Luiz Adriano que não joga isso e aquilo. O Abel falou que ele ainda vai ser muito importante. O Luiz Adriano é declarado lá, os irmãos dele, a família dele, declarada torcedora, torcedores do Inter. Luiz Adriano que tem uma história aí com o Internacional também, foi campeão mundial pelo Inter, né? E não sai de lá do Rio Grande do Sul. O cara, meu, é assim, eu acho, tá, que o Luiz Adriano não tem mais vontade de atuar pelo Palmeiras. E, meu, por que que não vai pro Inter lá? Por que que não tenta, né, alguma coisa com o Internacional? Por que que o Palmeiras não faz a mesma coisa que fez com o Lucas Lima? Paga um pouco do salário dele, né, que tá acontecendo lá no Fortaleza. Faz a mesma coisa com o Luiz Adriano, paga uma parte aí do salário dele, vê se ele quer ir pro Inter, né? E aí, em troca, traria o Paolo Guerreiro. O Paolo Guerreiro que se encaixa aí, tá? Ele ainda não disputou aí os sete jogos do Campeonato Brasileiro, né, pelo Inter. Ele tem 37 anos, é um cara aí que, meu, é goleador, tá? Muita gente não gosta dele, mas ele é goleador. O fato dele ter passado pelo rival, acho que não tem nada a ver, né? Um cara que sempre respeitou aí os clubes aonde passou, tá? Apesar da história dele aí pelo rival, acho que não teria nenhum problema, né, ele jogar aqui no Palmeiras. Então é um nove aí disponível, não vem sendo utilizado lá no Internacional, né? Você, torcedor, acha que daria certo? Sei lá, trocaria o Luiz Adriano com o Paolo Guerreiro? Ou até contrataria o Paolo Guerreiro e ficaria ali com o Luiz Adriano encostado mesmo do jeito que tá? Porque o Palmeiras é um spa, né? Os caras gostam de ficar encostado ali e recebendo, né? Todo mês ali tá caindo na conta. O que você acha, torcedor? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber a sua opinião. Ah, o Paolo Guerreiro é velho, é isso e aquilo, não dá pro Palmeiras, não, jogou lá no rival. Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo pra eu saber aí o que você pensa em relação a isso, beleza? Bom, família, é isso aí. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal. Agora eu vou mandar aí um salve pra aqueles que sempre mandam aí, pedem pra eu mandar um salve. Tá? Você quer que eu mande um salve pra você aí? Comenta aqui embaixo, fala aí o seu nome e a cidade de onde você tá falando, que no próximo vídeo tem salve, beleza? Galera, é muita gente que mandou, tá? Então não dá pra mandar pra todo mundo, eu vou escolher alguns aqui, certo? E tamo junto aí, obrigado pela força sempre, tá? Antônio Matias, ele é de Campinas. Felipe Santos, um salve aí pra você que é de Suzano. Wellington Bispo, ele é de Alagoinhas, Bahia. Wagner Renato, é de São Paulo, capital. Jona Ilson, São Domingos, do Maranhão. Domingos Greco, Votuporanga, salve pra todos vocês aí, tá? É, Ailton Estevam, de Santa Catarina. Leandro, que ele é de Curitiba, tamo junto. Ricardo Furtado, de São Paulo, também. Anacélio Santos, Peruíbe. Um salve aí pra todos vocês. Lucas Emanuel, é de São Luís, de Montes Belos, Goiás. Tá salvado também, meu amigo. Ricardo Trindade, Pernambuco. Vanessa Kroll, é de Jundiaí. Reginaldo, é de Araucária, Paraná. Augusto César, Santa Quitéria do Maranhão. Antônio Souza, Jardim Ingá, Goiânia. Francisco Reiner, é de Salto, São Paulo. Deixa eu ver aqui. Ah, e pro filho dele também, que é o Antônio. E pros filhos, né? Antônio e Beatriz. Então, tá mandado um salve aí, Francisco. Pra você e pros seus filhos, tá certo? Paulo Conceição, Guararema, São Paulo. João Ribeiro, Itumbiara, Goiás. Sidney Riesco, Santos. José Carlos, Hermelino Matarazzo. João Batista Guarulhos. Vanduí, João Pessoa na Paraíba. Ederleite, São Luís do Maranhão. Sérgio Antero, Belo Horizonte. Valdir Bernardo, Santa Cruz do Rio Pardo. Rapaziada, tamo junto. Muito obrigado. Todos aí estão salvados pelo Resenhal Viverde, tá? Se você quer aparecer aqui, quer que eu mande um salve pra você no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo seu nome e a cidade de onde você tá falando. Que eu mandarei esse salve aí com muito prazer. Pra você que faz o Resenhal Viverde acontecer, tá certo? Então é isso aí, mano. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. E mais tarde eu volto, hein, família. Com mais informações aí do nosso verdão. Avante palestra sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.